Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Você sabe o Encontro Marcado está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, é Encontro Marcado Potucatu. O nosso Encontro na Cozinha, nessa época de festas, vai ter a participação, vamos rever a participação de grandes chefes, de grandes cozinheiros, de grandes amigos, de grandes colaboradores do programa. Rodrigo Francisco, Daniel Vieira, Daniel Jensen, Alê Bronsato, Chefe Rafinha, Tereza Tevez, todos aqui no nosso Encontro na Cozinha, nesse período. Sempre agradecendo os nossos patrocinadores, o Zé do Queijo, Frios e Laticílios, a Zilogás, também com a gente. Jamas Eletrônica e GG, Laticílios GG. Vamos acompanhar, então, os chefes no Encontro na Cozinha. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Francisco, sou chefe proprietário do restaurante Xangá Gastronomia, situado aqui na cidade de Botucatu. Venho aqui agora para mostrar para vocês uma receita muito simples, porém muito gostosa. Uma quiche mineira, uma quiche caipira, uma quiche que vem representando hoje aqui o interior do estado, que eu gosto muito, inclusive, apesar de ser paulistano, de morar na cidade de São Paulo, hoje eu resido aqui em Botucatu. Então, vou apresentar para vocês uma receita muito fácil, muito simples de preparar. Levo alguns ingredientes do campo, como o frango, como o milho verde, a ervilha, e traz na lembrança de vocês aquele prato da infância gostoso. E, volto a dizer, muito simples, e eu vou passar para vocês o modo de preparo dele, e vamos fazer juntos. Para a massa, a gente vai usar 150 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de amido de milho, 1 ovo e 125 gramas de manteiga. Para o recheio, a gente vai usar 80 gramas de manteiga, 50 gramas de alho poró, 50 gramas de cebola, 50 gramas de cenoura, 50 gramas de ervilha e milho verde, e 125 gramas de frango. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente prepara ele. Misture a farinha com o amido, acrescente o ovo, misturando sempre, acrescente agora a manteiga, e mexa até que fique uma massa homogênea. Você vai colocando um pouquinho de farinha para não grudar no rolo, e vai abrindo. Quando chegar na espessura, mais ou menos do tamanho da forma, que é uma forma de 22 centímetros de diâmetro, aproximadamente, e aí você usa o rolo para ajudar você a colocar na forma. Então você faz esse movimento aqui, você enrola ele aqui no rolo, se você tentar tirar, como a massa está meio fina, ela acaba quebrando. E aí você solta ela em cima da forma. E aí vem com cuidado, acertando os cantos dela aqui. Você acerta os cantos da massa, para que fique uniforme. E aí está a nossa massa na forma. Aqui agora a gente vai preparar o recheio do quiche. O ideal é sempre que coloque um fio de azeite antes na panela, para que não queime a manteiga. Então eu vou começar com azeite, a manteiga, deixa ela derreter. Aí eu vou acrescentar alho poró, nós vamos dar uma fritada nesses ingredientes. Ervilha, cenoura, e o milho verde. Continua mexendo. E para o creme a gente vai colocar farinha de trigo, tem que dar uma fritadinha na farinha de trigo, para que não fique com gosto de farinha. Leite frio, sempre. Mexendo. Agora a gente vai adicionar o frango, que já está cortado, e desfiado. E aí o sal é a gosto, para finalizar, um toquinho de noz moscada, só para dar um sabor. E agora a gente vai rechear essa massa. A massa não precisa ser pré-assada, pode ser crua mesmo. E agora a gente vai levar ao forno. Essa receita, ela tem alguns segredinhos, que na verdade, são alguns macetes que a gente, ao longo do tempo, foi desenvolvendo. A massa, o ideal, é que ela descanse de 20 a 30 minutos na geladeira, e o forno esteja a 180 graus pré-aquecido. Se estiver acima dessa temperatura, pode ser que queime e abaixo, você não vai conseguir assar. E espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Muito obrigado. Que legal, né? Toda semana, agora, todo domingo, você tem um grande chefe, aqui no nosso Encontro na Cozinha, que tem o oferecimento da Zilogaz, Zeno Cage, o Zilatisílios, Laticílios GG, e também de Chamas Eletrônica. Bom domingo, até domingo que vem. Tchau, gente.